Se você está acompanhando o setor de inteligência artificial, Palantir é um nome que você não pode ignorar. Esta empresa começou desenvolvendo software para a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, ajudando em operações de contra-terrorismo e militares. Mas o que realmente chama a atenção é como a Palantir evoluiu. Hoje, suas plataformas de inteligência artificial não são apenas para governos, elas estão transformando negócios ao redor do mundo. Seja ajudando a Arbus a acelerar a produção ou a Bpay a reduzir custos, a tecnologia da Palantir está causando um impacto real. Vamos explorar por que esta empresa está atraindo tanta atenção e o que você deve saber antes de considerá-la como investimento? Olá a todos, bem-vindos de volta ao Ducascope TV, onde ajudamos você a tomar decisões de investimentos mais inteligentes. Aviso importante, Ducascope TV não é um consultor de investimentos. Antes de tomar qualquer decisão sobre investimentos ou estratégias discutidas, você deve sempre fazer a sua própria pesquisa e tomar a sua própria decisão, de forma independente. Agora, voltando ao assunto, o crescimento da Palantir tem sido nada menos do que impressionante. A empresa está envolvida no setor de inteligência artificial há mais tempo do que muitos dos seus concorrentes. E essa experiência está dando frutos. Originalmente, o software da Palantir foi desenvolvido para uso governamental, ajudando as agências a tomar decisões críticas com base em enormes conjuntos de dados. Com o tempo, a empresa percebeu o potencial de aplicar sua tecnologia no mundo dos negócios. E foi aí que a coisa realmente começou a decolar. No segundo trimestre deste ano, a Palantir registrou um aumento de 27% na receita total, em comparação com o ano anterior. O que é ainda mais impressionante. Um crescimento de 55% em seu segmento comercial nos Estados Unidos. Isso mostra que cada vez mais empresas estão recorrendo à plataforma de inteligência artificial, a IP da Palantir, para integrar inteligência artificial em suas operações, automatizar processos e tomar decisões mais informadas. Então, o que faz a Palantir se destacar no mercado competitivo de inteligência artificial? Um fator-chave é sua vasta experiência em lidar com dados complexos e sensíveis, que foi aprimorada ao longo dos anos com o trabalho em sistemas militares e de defesa. Os módulos de computação da Palantir permitem a integração de várias aplicações em containers de fluxo de trabalho operacionais, ajudando as organizações a unificar fontes de dados distintas e a melhorar significativamente eficiência operacional. Essa capacidade é especialmente valiosa para grandes corporações que lidam com ambientes de dados complexos. Por exemplo, a Arbus usou a tecnologia da Palantir para acelerar a produção do A350 em 33%. A BP conseguiu reduzir os custos por barril em 60%. A Panasonic diminuiu o desperdício em 12%. Enquanto a PG&E reduziu a ignição de transformadores em 65%. Esses exemplos destacam como a tecnologia da Palantir não é apenas inovadora, mas também prática, oferecendo soluções reais que aumentam a produtividade e reduzem o custo. Se você está interessado em investir em commodities, ações, criptomoedas, índice ou títulos, você definitivamente deve experimentar o Dukascope. Você pode investir com apenas um clique, começando com apenas um dólar americano. Isso é realmente maravilhoso, não é mesmo? Basta escanear o seu QR Code ou verificar o link na descrição abaixo para começar. Preencha o formulário e, em seguida, faça a chamada de vídeo com o operador do Dukascope. Isso é tudo o que você precisa fazer para abrir a sua conta bancária no Dukascope. Sua conta bancária é suíça. Com o Dukascope estará pronta para uso no mesmo dia. A Palantir também está fazendo um movimento estratégico para se envolver com a comunidade de desenvolvedores. Por que isso é importante? A oferecer uma camada gratuita para desenvolvedores, uma biblioteca de guias de início rápido, tutoriais e implementações de referência. A Palantir visa reduzir os custos e o tempo associado à implementação de suas tecnologias. Isso pode fazer a diferença? Absolutamente! Essa iniciativa foi projetada para tornar as soluções da Palantir mais acessíveis e escaláveis, permitindo que a empresa espalhe a sua tecnologia de maneira mais ampla e alcance economias de escalas mais rapidamente. E os desafios tradicionais que a Palantir enfrentou? Historicamente, seus serviços foram associados a altos custos, tanto em termos financeiros quanto no tempo necessário para a implantação. Então, como a Palantir está enfrentando isso? A empresa está trabalhando para diminuir essas barreiras, reduzindo a curva de aprendizado e o tempo de implantação, tornando suas ofertas mais atraentes para uma gama mais ampla de potenciais clientes, incluindo empresas de médio porte. Outro desenvolvimento empolgante é o lançamento de um novo produto chamado Warp Speed, projetados para apoiar a reindustrialização dos Estados Unidos. Mas por que isso é significativo? O Warp Speed é baseado na baixa experiência da Palantir, como setores de manufatura, e visa melhorar a eficiência e a eficácia do processo de produção. Como isso se encaixa em um cenário mais amplo? Isso se alinha perfeitamente com as iniciativas do governo dos Estados Unidos, para revitalizar a manufatura doméstica, particularmente em setores como semicondutores e veículos elétricos. Se bem-sucedido, o Warp Speed pode se tornar um divisor de águas, certamente tem o potencial de se tornar um produto essencial para a Palantir, ajudando as empresas americanas a aumentar a sua competitividade por meio de maior qualidade de produtos e redução de custos de produção. No que diz a respeito aos contratos governamentais, a Palantir recentemente garantiu um contrato significativo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, começando com o pedido inicial de 153 milhões de dólares. Este contrato pode potencialmente se expandir para um total de 480 milhões de dólares ao longo de cinco anos, destacando o sucesso da Palantir no setor de defesa e possivelmente impulsionando seu desempenho financeiro e valor das ações. No entanto, embora os negócios da Palantir estejam prosperando, há um fator significativo que os investidores em potencial precisam considerar. A valorização das ações, atualmente, a Palantir está sendo negociada aproximadamente 90 vezes os lucros futuros e 31 vezes as vendas. Estes são números elevados, especialmente para uma empresa que não está dobrando ou triplicando a sua receita a cada trimestre. Embora a empresa esteja crescendo rapidamente, essas avaliações sugerem que muito crescimento futuro já está embutido no preço da ação. Se a Palantir não atender a essas expectativas altas, as ações podem enfrentar pressões de queda. Então, onde isso nos deixa? A Palantir é claramente uma líder no setor de inteligência artificial, com histórico sólido e uma lista crescente de aplicações impressionantes no mundo real. Sua tecnologia está causando um impacto significativo, tanto no setor governamental quanto no comercial. A empresa está bem posicionada para continuar crescendo. No entanto, a alta valorização das ações significa que os investidores devem ser cautelosos. É importante equilibrar o potencial da Palantir com preço elevado, que você está pagando por seu crescimento futuro. Se você gostou deste vídeo, aperte o botão de inscrever-se e junte-se a nós na Ducascope TV, o seu centro essencial desde 2008 para tudo relacionado aos maiores mercados financeiros do mundo. Aqui, trazemos perspectivas diversificadas com a nossa variedade de apresentadores e locutores, entregando conteúdo de alta qualidade, que é direto, independente e sem nenhum anúncio. Obrigada por assistir. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.